Vamos ver de novo, olha aí, Rafa Trabalão cobrou, dentro da área o bateu, Yasmin, no pé da Yasmin, se das a morte, tirou a Xida, a Lele, morre no fundo da rede. Formiga, técnico Lucas Piscinato já precisando fazer uma substituição por conta de um problema físico. Vamos guardar aqui a saída da Formiga pra ver, a gente vê qual o grau da situação, né? Anny tira a sobra da Gabi Portilho, dominou, botou no chão de longe, acertou um chute, ação! E a dificuldade do Corinthians de furar o bloqueio do São Paulo, dominou, botou no chão, encheu o pé, Gabi Portilho, deixa tudo igual. Gabi Portilho, convocada nesta semana para a vaga de Marta. Comemora como? Com bola na Rede Milene, tá tudo igual na Fazendinha, um a um no jogo!